Idosos, pessoas com deficiência e passageiros com crianças de colo que viajam de avião devem ter atendimento especial. Novas regras vão garantir a segurança e o conforto desses viajantes. Conhecer novos lugares. Ricardo não abre mão desse prazer, mesmo sendo cadeirante. Mas quando é preciso viajar de avião, a dor de cabeça começa antes mesmo de entrar na aeronave. Certa vez eu coloquei, eu voltei de um voo da Argentina e fiquei esperando uma hora por esse carro elevador, o Ambuliste. Eles disseram que haviam mais quatro, cinco pessoas na minha frente para utilizar esse equipamento. Para ajudar a resolver problemas como esse que o Ricardo contou, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, publicou uma nova resolução com regras para a acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência técnica especial. São pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, com deficiência, com mobilidade reduzida, gestantes, lactantes, acompanhadas por criança de colo ou ainda qualquer pessoa que tenha limitação na sua autonomia como passageiro. As novas regras obrigam os operadores dos aeroportos, as companhias aéreas e os funcionários a tomarem medidas que garantam que esses passageiros também tenham uma viagem com conforto e segurança. Com as novas regras, a responsabilidade pelos equipamentos necessários para que o passageiro entre no avião passa a ser do aeroporto e não mais da companhia aérea. Não há mais limitação de passageiros com deficiência em cada voo. Antes, as operadoras permitiam que até 50% da tripulação fosse formada por esse público. E caso o passageiro necessite de acompanhamento, tem direito a 80% de desconto sobre o valor normal da passagem. As pessoas que precisam de assistência especial têm prioridade para escolher o assento. As mudanças incluem ainda a ampliação do número de poltronas com braços móveis, alterações nas regras de transporte de equipamentos e cão-guia, a obrigatoriedade de haver um funcionário responsável por acessibilidade e passageiros com condição permanente de assistência especial não precisam mais apresentar documentos médicos a cada viagem, a exemplo do que já acontece em outros países. A gente tem uma série de multas para as empresas que não cumprirem com o estabelecido nessa resolução. Temos também um canal de denúncia através dos nossos meios de comunicação, dos nossos canais de comunicação com a sociedade, que podem, através desses canais, realizar denúncias que vão ser investigadas, averiguadas junto às empresas aéreas ou aos aeroportos. Ricardo possui uma empresa de turismo especializada em atender pessoas com necessidades especiais. e acredita que as novas regras também podem servir como impulso para o setor. Acho que isso vai poder impulsionar bastante o turismo. A gente ainda precisa mudar essa questão, desde o atendimento, da informação, de tudo. Isso não são bem questões físicas, materiais, mas sim questões de procedimento. A resolução da ANAC entra em vigor em 180 dias. A gente ainda precisa de colocar uns preços vocês com possíveis. E aí